Estamos quase chegando aqui em Caxias do Sul Rio Grande do Sul Nossa, eu tô tremendo até agora Você não sabe o que bem aconteceu Ah, nem vou contar Ninguém vai acreditar mesmo Não, gente, troço esquisito, cara Olha a escuridão aqui, olha pra vocês verem Estrada não tem iluminação nenhuma Quase não passa a cara Um desertão Agora há pouco ali atrás, uns 15km atrás Eu tava assim subindo Terminando de subir, um dia tinha um ponto de ônibus ali E tinha uma menina lá, mas acho que uns 5 anos Parada assim, sentada no ponto de ônibus assim Assim abraçadinha com o joelho, né E eu tava subindo, porque era uma subidinha forte Eu falei, caramba, o que que era? Eu pensei que de longe assim, eu pensei que parecia um cachorro, né Aí quando eu vi isso aí com o cabelo tava em cima do rosto Eu falei, nossa, é uma criança, cara Nessa hora aí, de noite, essa escuridão aí Pô, ali não tinha casa em volta, não tinha nada Eu falei, credo, o que será que aconteceu? Ih, é cilada, Bina Pai, eu me enfoquei, que ele tem que lembrar Eu vou ter que parar, eu falei, não é possível Eu falei, me benzinho Pedir proteção divina, né Eu falei, ah, se for alguma coisa pro mal Deus vai me proteger, porque eu vou fazer o bem E desci do caminhão, e fui lá, pra ver Eu não queria ir As pernas não queriam ir, mas eu queria ir As pernas Ai, rapaz, que coisa doida Aí eu pensei, será que aconteceu? Não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada Perto assim, ela sentadinha Encostadinha naquele postezinho, assim, de ferro Que segura a cobertura do ponto de ônibus E ela encostadinha, assim, no chão Sentada no chão, com um vestidinho, assim Não era branco, se eu falar que é branco Vocês não vão quitar, vão dizer que eu tô fantasiando Era um vestidinho meio cinza, meio rosa Tava meio escuro, assim, não dava pra ver direito Aí eu fui chegando meio perto, assim Eu disse, não vou chegar muito perto, né Se ela, de repente, alguma armadilha Vem pra mim dar uma paulada pela cabeça, por trás, alguma coisa Porque, ô menina E ela, tipo assim, solucionando, chorando Ô moço, ô menininha Cadê tua mãe? Ô menina Onde é que você mora? E eu dei mais uns dois passos, assim E a perna já tava bem mole Ô menina, cadê tua mãe? Eu quero pastel Eu quero pastel Eu quero pastel Eu quero pastel Eu falei, você tá com fome? Cadê tua mãe? Cadê? Onde é que você mora? Eu quero pastel Eu quero pastel Eu falei, tá, tudo bem O que que tu deixou aqui? Onde é que você mora? Como é que você veio parar aqui nesse escuro? Eu quero pastel Eu quero pastel Falei, você tá com fome? Tá com frio? Alguém te deixou aí? E ela só falou, eu quero pastel Falei, tá bom Eu não vou chegar muito perto, né? Meio estranho esse troço aí, né? Aí, pô, eu dei mais um passo, né? Aí eu vi assim Eu não conseguia ver o rosto dela, né? Mas dava pra ver assim Que era uma Era de pele clara Morinha Loirinha, né? Aí eu cheguei e falei Ô menina, o que que você quer? Você mora onde? Eu quero pastel Eu quero pastel Falei, rapaz Então você não tá me cheirando muito bem, não Eu não vou Eu tinha parado o caminhão assim Um pouco pra frente Já que eu tinha passado E deixei o caminhão Com a chave ligada, né? Mas eu com os olhos no caminhão E ali, né? Eu falei, vai que eu A ideia era fazer Eu descer do caminhão E alguém vai lá E rouba o caminhão, né? Mas eu falei, não Deus, Deus, Deus Deus é maior Deus vai proteger E eu lá No escuritão, escuritão, escuritão Que você não imagina E aí eu quero pastel Ali, rapaz Pô, eu fiquei sem ação, né? Eu não sabia o que fazer Porque eu disse Eu vou chamar a polícia Mas o telefone não tava pegando ali Não tava nada, né? Aí eu disse Eu vou lá pegar o outro aparelho Porque o outro aparelho Ele tinha um pouquinho de sinal E se você liga um 9-0 Que é o Emergência Qualquer operadora Aceita, né? É o 9-0 Daí eu disse Eu vou pegar dali E vou ligar, né? Aí eu falei Ó Ei, fica aqui Que o tio vai buscar Pastel pra você, tá? Ele disse Eu vou lá no caminhão Vou ligar, né? E eu vou ficar aqui, né? Atento, né? Peguei uma barra de ferro Que eu tinha ali De apertar as catracas E eu disse O tio vai buscar o pastel Lá pra você, tá? Aí eu saí meio quieto E ela não levantava a cabeça Sem o cabelo Compridão Sem o cabelo Meio loirinho Mais uns 5 anos Mais ou menos Aí eu fui lá Rapaz Cheguei no caminhão Quando eu fui Dei a volta pelo outro lado No caminhão Porque Eu tava meio desconfiado, né? Se vou pelo outro lado Mas tem ninguém esperando por lá, né? Aí eu fui passando lá Rapaz Quando eu cheguei Garrei aqui na barra Na porta Pra subir E fui subir Botei o primeiro pé No degrau Assim E subiu Rapaz do céu Meu Deus do céu Aquela mão gelada Grudou na minha perna Assim Gritou Era menininha Quando eu olhei Ela tava do meu lado Assim Grudou na minha perna Eu falei O que foi? O garoto Não esquece o refrigerante Eu falei Coca-Cola Fanta Me desculpa Mas é que é pra gente Eu tenho que contar umas coisas Senão eu vou dormir Pra me despertar o sono Tá bom, galera Desculpa Eu sei que tem gente Que não gosta dessas brincadeiras Mas tá bom Boa noite Tchau Tamo aqui em Caxias do Sul já Tchau